Uma história emocionante que vem do Vale do Mucuri. Uma menina que está em um hospital em Teoflotone é cuidada todos os dias pela mãe dela. A dedicação da mulher foi se aperfeiçoando porque a filha dela está há quase dois anos na unidade hospitalar. Fantoni Pesso e Vitor Cui foram atrás dessa história emocionante. A rotina diária da Ana Luíza começa com a higiene da filha. Cada detalhe é valorizado como creme para hidratar a pele, depois outro para o cabelo. Após colocar a roupa e ajeitar o leito, é hora de executar a rotina clínica. Aspirar o pulmão e acionar os aparelhos que monitoram a saúde da menina. Isso acontece dentro da pediatria de um hospital onde as duas vivem há quase dois anos. A fisioterapeuta explica que a criança tem um problema genético e teve complicações após contrair pneumonia agravada por uma parada cardíaca. Essa infecção pulmonar evoluiu de forma desfavorável e ela precisou de ventilação mecânica e prótese ventilatória, que foi um tubo orotraqueal. Não sendo possível uma boa evolução, ela foi traqueostomizada, que também é uma prótese que a gente utiliza para que o paciente possa respirar. E ela ficou dependente dessa ventilação mecânica durante um ano e oito meses. Hoje, nós temos 13 dias exatamente que a Deise está respirando apenas com o auxílio da oxigenoterapia. Ela só usa o oxigênio nessa traqueostomia, que é uma prótese ventilatória. A fisioterapeuta conta que a menina tem respondido bem ao tratamento graças ao esforço da equipe e o carinho da mãe. A gente conta com a ajuda dos possíveis órgãos capazes de promover essa condição de melhor qualidade de vida para essa paciente, que está aqui por mérito da equipe do hospital, por mérito da equipe de fisioterapia, e aí eu falo de toda a equipe de fisioterapia, e por mérito principalmente da mãe, Ana Luísa, que tem um cuidado especial com ela. No quarto do hospital, Ana Luísa adaptou um espaço próprio para cuidar da filha. Por morar na zona rural, quer ficar perto dela. Ela não reclama do esforço. Eu fico aqui 24 horas com ela, né? Nós acordamos, ela toma o banhozinho dela, toma o leitezinho dela, e é o dia todo nessa cadeira aqui. Passamos o dia todo aqui, aí igual, tomo banho aqui, lavo roupa, tudo aqui. E moro aqui, aqui dentro, porque é a nossa casa agora. Até no dia de nós irmos embora, né? Mas, tirando isso, nós fico 24 horas aqui, só sai quando, precisa resolver algum problema, comprar alguma coisa para ela, que do quando ela fica aqui também do lado dela. De tanto observar o trabalho da enfermagem com a filha, Ana Luísa aprendeu a fazer os procedimentos. Igual tem muito tempo que ela está aqui, eu sempre ficava olhando a pessoa fazer, né? Igual toda coisa nova que eles iam fazer nela, eu fico em cima, reparando. Igual uma manhonça mesmo. Tudo que eles iam fazer, eu estava em cima, aí um dia eu pedi para aprender, né? E esse foi e me ensinou. Todas essas me ensinaram. Aí a doutora, antes eu não tinha autorização para mexer, né? Aí depois que ela subiu para cá, que é os técnicos enfermais que ficaram com ela 24 horas, parou de ficar com ela, aí a doutora autorizou a mexer. Agora eu mexi tudo, já ensinei aquela dali do lado. É uma ajudando a outra aqui, sabe? Há dois anos a rotina da Ana Luísa é assim, dentro dessa ala do Hospital Santa Rosália, para cuidar da filha. Mas o coração dela é dividido, porque ela tem uma outra filha de quatro anos, que está na zona rural da cidade e é cuidada pela avó e pelo companheiro dela. Mesmo com tanto esforço, a Ana tem esperança de em breve levar a filha para casa. Mas para isso precisa de alguns recursos que foram negados pela justiça. A doutora falou que se eu conseguir o aparelho, ela consegue me deverar. Só que aí, eu entrei na justiça duas vezes para conseguir, e as duas vezes eu negou. Falando que não pode manter uma criança igual a ela, que usa, só porque ela usa monitor, esses treinos assim, falam que ela não pode ir para casa. A fisioterapeuta que cuida da filha da Ana Luísa diz que se ela for tratada em casa, terá uma evolução mais rápida. Ela precisa, né? O que a gente vem lutando é para que a gente faça a deshospitalização da Deise, para que ela tenha a oportunidade de vivenciar uma melhor qualidade de vida em casa. Mas para que isso aconteça, ela precisa de algum suporte. Primeiro, de uma equipe multidisciplinar que possa assistir a ela em casa. Além disso, como ela tem uma prótese, que é a traqueostomia, ela precisa do oxigênio e ela precisa de um aparelho, né? Que oferece uma ventilação artificial, desenhado mesmo para atender esses pacientes que ficam em domicílio, né? Que chama BIPAP, é um aparelho que tem dois níveis de pressão e que atende bem o suporte ventilatório desses pacientes dependentes de longa data da ventilação mecânica. O pedido judicial de recursos para tratar a paciente em casa foi encaminhado ao TJMG em Belo Horizonte, que ainda não se manifestou sobre o mérito de pedido da Defensoria Pública em Teoflotone.